Boa noite. Falando assim de web, né, aqui eu creio que muita gente desenvolve para web, e aí o que eu tenho a dizer sobre futuro, já falando um pouco de presente, é que hoje em dia eu não quero desenvolver para web, porque o desenvolvedor conseguir entregar uma aplicação, ele precisa saber o que? Tecnologias como JavaScript, HTML, CSS, né, eu posso falar no KXML, eu posso falar várias tecnologias, né, o que eu estou vendo assim é que a tendência é justamente você abstrair um pouco de JavaScript, né, de CSS, isso de coisa, né. Por exemplo, hoje no frameworks como o JPSF, lá, uma implementação como o RichFace, você não precisa mexer em CSS para ter uma aplicação lá bacana, com visual legal, né. Então, o que eu vejo hoje é que a tecnologia, né, os frameworks que estão surgindo, né, está lá trazendo um pouco de benefício relacionado à abstração, e você não ter que meter a mão em JavaScript e sair fazendo esse tipo de código, entendeu? Por exemplo, tem framework lá que ele abstrai, como é que ele faz uma comunicação lá com a Jax, né, e aí ele consegue pegar uma informação, né, sem ter aquele refresh na tela, e você consegue, assim, né, conseguir criar aplicações, certo, sem ter que saber essas X tecnologias que eu falei aqui, né, certo? E, já falo um pouco de usabilidade, né, eu creio que os frameworks que forem surgindo, eu acho que talvez vai até trazer, embutido deles, usabilidade, né, algumas técnicas, na qual, por exemplo, eu, como desenvolvedor, não vou ter que ser um guru lá da usabilidade, para poder entregar uma aplicação que seja fácil de o usuário estar apurrando, né. E, fora isso, né, fora isso que eu imagino que vai facilitar a vida de usador, né, ele vai ter que saber menos tecnologias, eu acho que vai ter forte integração também com o consumo de serviços, né. Então, é isso que eu penso, assim, sobre o futuro de desenvolvimento web, né. É facilidade lá para o desenvolvedor, né, e aquele, uma maneira fácil de estar, você consumindo serviços, né, sem ter o conhecimento de como aquele serviço foi implementado, com que tecnologia foi implementado, de que forma, né, só sabendo mesmo aonde está a localização do serviço, né, como é fácil para consumir, né, o interface para consumir. E é isso.